Um novo jogo de sobrevivência multiplayer, um novo RPG Action de mundo aberto, um novo jogo de terror multiplayer e um novo FPS multiplayer super realista. Tudo isso e muito mais você confere agora no... Nanananananananana Jornal Black 2K Um quadro do canal onde eu trago notícias e download de novos jogos pra Android. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black 2K. E aí, já estrala o dedão no like e se inscreve no canal pra não perder as novidades de jogos mobiles. E aí, já deixou o seu like? Então bora pro vídeo, pois ele só começou. Pra começar bem nossa lista, vamos começar falando do jogo Jurassic World Primal Ops. Um novo jogo de aventura inspirado no filme Jurassic World que se passa em um lugar cheio de dinossauros. Um lugar gelado! E nele você é um domador de dinossauros e seu objetivo é salvar os dinossauros de mercenários e cientistas malucos. Pra isso você vai poder resgatar os dinossauros e fazer deles um aliado, no qual você vai poder chamar eles pra devorarem os seus inimigos. Ai que delícia! Além disso, cada dinossauro tem habilidades exclusivas. Você pode também subir o nível e aprimorar os seus dinossauros pra deixar eles mais fortinhos. O jogo tem gráficos bonitos, tem o idioma em português, uma história muito boa e a parte ruim é o sistema cocô de energia que te obriga a pagar pra jogar. Ó, tá muito bom! Parabéns, viu seu cocô? Obrigado! Agora vamos falar do jogo Rebel Riders. O novo jogo de combate de veículos, onde você pode escolher entre vários veículos com habilidades pra te ajudarem a explodir seus inimigos. Ou se você for ruim demais, elas podem ajudar seus inimigos a explodirem você. Tô lascado! E nele você pode jogar em vários modos de jogo, como o mata-mata em equipe, o modo onde você tem que bombardear a base do inimigo, o modo de Battle Royale e vários outros. O jogo tem vários mapas diferentes, você pode comprar vários personagens diferentes, ele tem uma jogabilidade muito legal. Você pode jogar com seus amigos e ele tem o idioma em português. Que delícia, cara! O jogo ainda não chegou na nossa Play Store, mas já dá pra jogar. E eu vou deixar o link do APK aí no comentário fixado pra vocês baixarem. No nosso próximo jogo da lista, temos o jogo Iron Hero 2. O novo jogo de luta do Homem de Ferro, onde você vai poder lutar contra várias gangues criminosas e vilões de uma cidade. E você pode dar uma voadora neles, dar um socão, atirar com laser, tacar foguete neles. E usar várias outras habilidades que vai desbloqueando com o dinheiro que vai ganhando nas fases. É o dinheiro, né? Além disso, o jogo tem o idioma em português, é muito leve, vai rodar no seu J2. E é offline, pra você jogar quando tiver sem internet. É uma boa ideia. E agora vamos falar do jogo Spring Man's Carry. Um jogo de terror multiplayer, onde o seu objetivo é tentar escapar de um bunker, onde tem um bicho feioso pra caramba que tá tentando... Pra fugir desse lugar, você precisa resolver vários quebra-cabeças, explorar o mapa e pegar alguns itens pra consertar um elevador. Mas não vai ser fácil não, pois o bicho vai ficar indo atrás de você toda hora. E o mapa é cheio de armadilhas, onde se você passar por alguma delas... Você vai morrer. Além disso, você pode jogar com até 5 jogadores cooperando, ele tem um chat de voz pra você falar com ele. E ele é um jogo muito leve, então vai rodar no seu tijolinho portátil. Agora vamos falar do jogo Monoposto, o novo jogo de corrida de Fórmula 1. Ele você pode apostar a corrida contra a máquina no modo offline, ou competir no modo online contra vários outros jogadores pra ver quem é o melhor. Eu sou o melhor. E você pode jogar com várias Ferraris diferentes, e pode personalizar elas como você quiser. O jogo tem uma jogabilidade bem simples, mas é muito boa. Além disso, você pode jogar com a visão em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O jogo tem várias pistas diferentes. E o jogo é tão leve que vai rodar até na sua batata portátil. Obrigado, meu Deus! E finalmente, Arida Backlands chegou oficialmente na nossa Play Store. Arida Backlands é o novo jogo brasileiro, feito por brasileiros. Não me diga! O jogo se passa no sertão baiano, onde você vai controlar uma personagem chamada Cícera. E seu objetivo é tentar sobreviver em um ambiente de extrema seca, e reencontrar os seus pais. Pra isso, você vai ter que explorar o sertão, interagir com os mais velhos da sua vila pra resolver missões, e de quebra aprender estratégias pra sobreviver. Carro despertinho! Você pode craftar vários itens, e vai ter que ir atrás de água e... Alimento! O que vai ser o mais difícil de conseguir, pois você vai estar num lugar bem árido. Olha a merda, cara! Olha a merda! Além disso, o jogo tem um idioma e uma dublagem em português. Só que é um jogo pago, mas custa só 10 reais. Seu dinheiro! Agora vamos falar do jogo Dismantle, o novo jogo de sobrevivência que também chegou oficialmente na nossa Play Store, e com idioma em português. Dismantle é o novo jogo de sobrevivência, onde você tem que sobreviver em um lugar habitado por zumbis. Complicou! E seu objetivo é tentar fugir desse lugar. Pra isso, você pode explorar o mundo aberto do jogo, e você pode sair quebrando quase o mapa inteiro do jogo, pra pegar os itens obtidos, e usar pra craftar itens pra sua sobrevivência. Enquanto os zumbis vão tentar a todo instante te lanchar. E eu tenho medo! Além disso, você pode resolver vários quebra-cabeças, pode plantar, pescar, e o jogo é bem divertido. Só que é um jogo pago. Tá brincando comigo? Não! Custa 35 reais, mas vale cada centavo. Agora vamos falar do jogo Arena Breakout. Um dos melhores jogos estilo Escape from Tarkov. Além do jogo ter uma visão em primeira pessoa, ele tem gráficos de cair o queixo da cara, e uma jogabilidade muito boa. Neles, você vai jogar em partidas onde o seu objetivo é pegar itens e fugir pra guardar as coisas que conseguiu, e usar nas próximas partidas. O problema é que vai ter vários outros jogadores com o mesmo objetivo, e eles podem te matar pra roubar suas coisas. Arrubando minhas flores, fila da puta! E o mais legal do jogo é o realismo. Ele é tão realista que se você cair de um lugar bem alto, ou só levar um tiro mesmo, você pode se quebrar todo e ficar andando todo manco. Porra! Além disso, você pode jogar com seus amigos ou com outros jogadores cooperando, ele tem um chat de voz, e o jogo vai lançar dia 13 de julho na China. E assim que souber sobre o seu lançamento global, eu venho correndo avisar vocês. Agora vamos falar do jogo Watering Waves. Um novo RPG action de mundo aberto, que muitos estão falando que vai acabar com Genshin Impact. Ele vai ser um novo RPG, onde você vai poder jogar com vários personagens com armas e habilidades diferentes. E o melhor é que ele não vai ter automático. Que demais! A jogabilidade do jogo é estilo a do Punishin Greyhaven. Aliás, é a mesma desenvolvedora. E nele você pode jogar com até 3 personagens e intercalar entre eles na hora da pancadaria. Além da jogabilidade ser totalmente action, deixando a jogabilidade muito mais dinâmica. Nele você pode também enfrentar várias criaturas e bosses. E como no Genshin Impact, o jogo tem um mundo aberto onde você pode explorar livremente, escalando os lugares, planando e fazendo o que você quiser. O jogo ainda não foi lançado, mas assim que tiver mais informações sobre ele, eu venho correndo avisar vocês. E você gosta de jogos de sobrevivência? Adoro! Então eu tenho uma notícia muito boa pra vocês. Finalmente foi confirmado. Que Meraland vai chegar oficialmente na nossa Play Store e já tem até data de lançamento. Eu não acredito no que eu ouvi. Meraland é um MMORPG de sobrevivência, onde você pode explorar um mundo gigantesco e enfrentar várias criaturas. E você pode até mesmo domar elas pra te ajudarem nos combates, ou montar nelas pra sair andando pelo mapa. E o melhor de tudo é que o jogo não tem automático. Ufa! E nos combates você pode usar várias armas com habilidades diferentes. No jogo você pode também fazer várias missões, construir sua casa, pode pescar, andar em vários veículos e até soltar pipa. Eu tenho 10 pipa ainda! Os caras não conseguem me cortar! Mas que porra é essa? Além disso, você pode jogar com seus amigos ou com outros jogadores cooperando, ou descer a porrada neles no PVP. E ele tem um chat de voz pra você falar com ele. O jogo vai ser lançado globalmente no dia 15 de julho. E assim que ele for lançado, eu venho correndo avisar vocês. E esse foi nosso vídeo. O link pra baixar os jogos dessa lista vai estar no comentário fixado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele tapão no like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como este. Comenta aí embaixo pra eu saber qual jogo da lista você mais gostou. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho